Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica de mecânico. Hoje nós vamos falar do barulho da suspensão dianteira dessa máquina aqui. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações porque toda semana tem vídeo novo. Agora, bora dar um rolê com essa máquina aqui, que você vai ver um barulho crônico na suspensão deste veículo aqui e eu vou mostrar depois da vinheta como resolver esse problema. Bora dar um rolê na máquina. Vamos lá pessoal, eu vou pegar uma estrada pouco movimentada agora porque para a gente conseguir fazer, para você conseguir identificar esse barulho se é nessa região que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho você vai precisar fazer um movimento de zigue-zague com esse carro então é importante que você esteja em baixa velocidade e também num lugar pouco movimentado, beleza? Eu vou, estou chegando aqui numa rua bem deserta agora e a gente vai, você vai conseguir, você vai ter condição de fazer o teste você mesmo se você tem esse carro. Estou numa rua pouco movimentada, ele já está fazendo um barulho, é um barulho de clock, 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 clock. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer movimento de zigue-zague e aí você percebe que a hora que você fizer o movimento de zigue-zague o carro para de fazer o barulho, porque o eixo se movimenta e a hora que o eixo se movimenta ele sai daquela região onde possivelmente faça barulho, beleza? Eu vou mostrar para você agora, do lado de fora do veículo, como que é o zigue-zague, beleza? Você não precisa nem fazer um movimento tão brusco desse jeito fazendo um movimento de esterçar o volante você já consegue perceber que a hora que a peça movimenta de posição, para o barulho Agora eu estou indo lá para a oficina, eu vou colocar esse carro na rampa de alinhamento e vou mostrar para você o defeito Enquanto isso, não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações Sabe aquele amigo que acha que manja de mecânica também? Manda esse vídeo para ele e fala, olha aqui, como que se faz um diagnóstico de um defeito Beleza? Agora vamos lá para a rampa de alinhamento Olha galera, olha onde está a folga aqui Essa peça aqui chama-se tulipa, ela vai nesse eixo aqui Sérgio, mas por que que quando movimenta o carro, para de fazer o barulho? Porque quando você esterça a roda, você muda o movimento aqui do eixo Você muda a distância do eixo E aí mesmo ela, com toda essa folga, ela muda a posição e elimina o barulho Bom, agora que você já sabe como identificar o barulho da suspensão dessa máquina aqui Vai lá e olha a folga Se o seu carro tiver com problema, a solução é a substituição da peça Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal E ativar as notificações que na semana que vem tem mais Beijo lá Tchau Tchau